Bom dia amigos que acompanham o Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo eu peço que vocês se inscrevam no canal, pra isso só tá dando um clique aqui neste link onde estou passando o mouse. É muito fácil e é gratuito, com apenas um clique você vai poder ter acesso aí a novas questões comentadas, do exame de suficiência, muito material interessante pra estudar pras provas, tudo grátis. Fora aí as reportagens e outras coisas muito interessantes sobre as finanças. Mas hoje vamos estar resolvendo aí mais uma questão de custos, no caso a questão número 13, que é na primeira prova lá de 2011, Contabilidade de Custos para Bacharel. Vamos lá. 13. Uma indústria apresenta os seguintes dados. Aluguel de setor administrativo, R$ 80 mil. Aluguel de setor de produção, R$ 56 mil. Depreciação da área de produção, R$ 38 mil. Mão de obra direta de produção, R$ 100 mil. Mão de obra direta de vendas, R$ 26 mil. Material requisitado direto, R$ 82 mil. Material requisitado indireto, R$ 70 mil. Salário da diretoria de vendas, R$ 34 mil. Seguridade de produção, R$ 38 mil. Analisando-se os dados acima, assinale a opção correta. Daí, como sempre, aqui ele te dá quatro alternativas. Vai dar letra A, letra D de dado. Tem que estar encontrando a alternativa correta. Para estar resolvendo essa questão, o primeiro passo aí é estar separando custos de despesas, porque ele te dá tudo misturado aqui. O que é custo, o que é despesa. Ele dá misturado nessa lista. A gente tem que estar separando para facilitar a resolução da prova. Basicamente, o que vem escrito assim, com produção, por exemplo, aluguel do setor de produção, é custo. Depreciação da área de produção, é custo. Mão de obra direta de produção, custo. Essa palavra em produção aqui, ele já caracteriza um custo. E temos aí também os materiais requisitados, os diretos e os indiretos, que é a matéria-prima, então, obviamente, é custo também. E o que vem, assim, geralmente com algo, essas palavrinhas como, por exemplo, vendas, salários da diretoria de vendas. Vendas já não está relacionado diretamente à produção, então é despesa. Aí, temos aqui, por exemplo, aluguel do setor administrativo. Administrativo é despesa. Então, tudo que não tem aqui, o produção, geralmente é despesa. Basicamente, seria isso. O que vem com a palavra produção, ou da fábrica, enfim, aí é custo. Então, a gente vai estar, primeiro passo, separando o que é custo e despesa. No caso aqui, na primeira alternativa do Letralhe, pergunta. O custo de transformação da indústria totalizou R$ 302 mil, pois o custo de transformação é a soma da mão de obra direta e custo indireto de fabricação. A gente vai ter que estar testando essa alternativa A. O que seria custo de transformação? Seria o MOD, a mão de obra direta, mais o CIF. Então, vamos estar somando eles juntos. Custo de transformação é a mão de obra direta mais o CIF. Então, a gente vai somar aqui, o que tinha de mão de obra direta? R$ 100 mil. E de custo indireto de fabricação, tínhamos o aluguel do setor de produção, R$ 56 mil. A depreciação da área de produção, R$ 38 mil. O material requisitado indireto, R$ 70 mil. E o seguro da área de produção, R$ 38 mil. Dando um total de R$ 302 mil, o total do custo de transformação. Portanto, aí já caracterizou a resposta letra A. Ele bate certinho aqui. Custo de transformação, mão de obra direta mais CIF, deu R$ 302 mil. Pois o custo de transformação é a soma da mão de obra direta e os custos indiretos de fabricação. Então, está tudo ok. Aqui já poderia eliminar as outras alternativas para ganhar tempo e passar para a próxima. Afinal, no exame de suficiência, aí só temos 4 horinhas e temos que correr aí para poder atingir a meta. Não é mesmo? Aí aqui, se você for ver na letra B também, ele fala que o custo do período da indústria totalizou R$ 444 mil. Pois o custo da empresa é a soma de todos os itens de sua atividade. E não é, né? Porque aqui ele está dizendo que tem despesa no meio. Então, está equivocado. Na letra C, a mesma coisa. Na letra D, o custo primário da indústria totalizou R$ 208 mil, pois o custo primário leva em consideração a soma da mão de obra e material direto. Sim, ele leva em consideração a soma da mão de obra e de material direto. Porém, esse valor de R$ 208 mil aqui, se você somar, vai dar outro valor. Então, está equivocado. Sendo assim, gabarito letra A mesmo. Então, é muito importante estar decorando essa fórmula aqui. Custo de transformação igual mão de obra direta mais CIF. Está caindo muito no exame de suficiência, contabilidade de custos. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo. Se ficou alguma dúvida, peço que vocês enviem para o canal contabilidadeTV.com Vou estar tendo o maior prazer em respondê-las. Também peço que vocês se inscrevam no canal. Para isso, só está dando um clique neste link, onde estou passando o mouse. É muito fácil, é gratuito. Com apenas um clique, você vai poder ter acesso a várias questões comentadas, o exame de suficiência resolvida. Tudo gratuito. Vamos estudar juntos. E sucesso na carreira de contador. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.